Como vocês sabem, na noite desse domingo, a tempestadiana passou aqui por Portugal, pessoal E por acaso, nós também fomos afetados Ali atrás, onde fica a piscina, tem várias árvores e todas as árvores caíram Todas as árvores ficam na piscina, caíram Lá na frente, no portão, tem contentores de lixo fixos no chão E eles voaram todos, vieram parar todos na frente do portão aqui do condomínio Mano, aqui parece, sei lá, passou um mini furacão Na verdade, não é um furacão, é a tempestadiana E eu quero mostrar pra vocês como ficou aqui a nossa casa Nós temos uma mesa de vidro que fica aqui atrás E essa mesa voou, o vidro espatifou tudo Ficou todo em pedacinhos e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês sobre isso Vamos ali já na piscina pra vocês verem como ficaram as árvores todas caídas pelo chão Isso aqui tá cheio de folhas pelo chão, tá ventando ainda Eu acho que essa madrugada de segunda-feira vai ter novamente o vento Essa tempestade se chama tempestadiana Por quê? Porque aqui, Portugal, Espanha e França Decidiram nomear também as tempestades aqui na Europa Pelo menos os três países, Portugal, Espanha e França E vão nomear essas tempestades por ordem alfabética Esse primeiro foi o primeiro que foi nomeado Foi a tempestade de Ana O próximo que vai vir vai ser a tempestade de Bruno Eu não sei quando que ele vai vir E não sei se vai ser mais forte ou mais fraco do que a Ana Mas essa aqui é a nossa mesa Ela tinha... Vocês viram já em um vídeo Ela tinha um vidro muito grande aqui por cima, um vidro preto E simplesmente o vento virou essa mesa e quebrou todo o vidro em pedacinhos Como é um vidro temperado, ele fica mesmo em pedacinhos quadradinhos que é pra não cortar as pessoas Menos mal, tava tudo espalhado aqui Olha só, tá aqui dentro do lixo ainda Isso foi o que sobrou da mesa, pessoal Isso aqui é vidro Isso aqui são vidros, mano Olha só como ficou a mesa Isso aqui foi o que sobrou da mesa E eu quero mostrar pra vocês o restante aqui como ficou Vamos ali na piscina, eu acho que foi a zona que sofreu mais estragos Porque as árvores todas caíram Todas, sem exceção Deve ter ali umas 15 árvores e todas elas vieram ao chão Cara, foi assustador À noite, durante a tempestade de Ana Parecia que o vidro do meu quarto e a janela também ia quebrar Ficou estranho, eu e o Duda, a gente tava no quarto já Estávamos deitados e a gente ficou assustado Falei, caraca, será que vai acontecer alguma coisa? Eu já vou lá no quarto pra explicar melhor pra vocês O que aconteceu lá no quarto Vamos agora aqui na piscina pra vocês verem como que tá E olha só Isso aqui, note-se mesmo que não é uma coisa normal Note-se que algo passou por aqui, ó Alguma coisa passou A tampa do gás, que o gás fica ali, o nosso gás A tampa do gás do vizinho também sumiu Olha só Mano, caraca Olha só como ficou aqui na piscina As árvores todas caíram Eu peço desculpa pelo barulho de vento Porque ainda tá ventando bastante ainda A tempestadiana, ela vai terminar essa madrugada de segunda-feira Vamos entrar aqui na piscina pra gente ver quais foram os estragos causados pela tempestade Telhas caídas das casas Várias telhas voaram Se tivesse alguém aqui na piscina com certeza iria se machucar Todas as cadeiras viradas e partidas também Mas isso aqui são cadeiras de plástico Quebra-se facilmente Mas mano, olha só Olha isso Olha esse cenário de destruição Esse cenário de desolação, mano Todas as árvores aqui da piscina caíram Caíram Velho, vamos ver se a gente consegue ver a raiz de alguma Eu não sei se é possível chegar ali atrás Mas vamos dar uma olhada pra ver o que se passa aqui por trás das árvores Sério, Duda, vem aqui ver isso Olha isso, pessoal A raiz levantou completamente Elas simplesmente viraram toda Olha pra isso Isso aqui é a raiz da árvore, mano Eu vou até subir aqui Olha isso Caramba Arrancou mesmo A raiz toda das árvores E as árvores ficaram todas caídas, mano Isso aqui tá muito estranho Meu Deus Caraca Eu nunca tinha visto isso aqui na minha vida E é apenas uma tempestade, Ana E aqui na zona onde eu moro estava a alerta laranja O alerta mais forte era a alerta vermelho Ficou em 7 distritos de Portugal a alerta vermelho Mas aqui em Alcuchete estava a alerta laranja E mesmo assim a alerta laranja fez um estrago muito grande Arrancou todas as árvores Minha mãe vendo isso com certeza vai ficar preocupada Mãe, não precisa ficar preocupada Porque foi só as árvores que caíram aqui no condomínio Não teve mais nada de mal E não vai acontecer nada Fica tranquilo que eu sei que a véia é complicada Eu tô aqui longe em Portugal e aí no Brasil Os ventos de alerta laranja São acho que 90 km por hora aqui em Portugal E alerta vermelho 130 km Ou seja, esses 7 distritos Que foram sinalizados com alerta vermelho Tiveram ventos acima de 130 km por hora Mano, isso aqui tá muito estranho Caíram todas Eu vou aqui atrás dessas aqui também Ficou... Cara, meu Deus Bom, mas o que vale é que nós tivemos apenas perdas materiais Ninguém se machucou, ninguém se aleijou, ninguém ficou ferido Isso já é muito bom Vamos entrar aqui, vocês estão entrando comigo E olha só Arrancou as árvores com a raiz Mas eu acho que isso aqui é de fácil resolução Basta vir aqui numa máquina Levantar novamente as árvores Ou não, mano Ou então vai ter que ser removida todas as árvores daqui Vocês estão vendo que tá ali um chuveirinho Que as pessoas lavam os pés e... Pra limpar a sujeira pra poder entrar na piscina O chuveirinho está completamente tapado Pelas árvores Cara Grande vento forte Eu não sei como que o telhado dessa fábrica aqui não voou, mano Ainda bem que não voou Temos que agradecer também porque aqui as percas foram mínimas Foram apenas algumas árvores que caíram E lá em casa uma mesa de vidro se partiu E umas cadeiras e tal Vamos aqui na frente pra vocês verem como que estão ali Os lixos eu não sei se já arrumaram Os contentores de lixo eu não sei se já arrumaram Mas eles estavam caídos todos aqui na frente do portão Perto onde toca a campainha pro pessoal do condomínio abrir Mas era aqueles contentores gigantes E que eles são muito compridos E eles foram arrastados todos com a força do vento Tô vendo aqui uma espécie de carretinha verde Talvez os lixos já tenham sido consertados A câmera já pode ter consertado os lixos que estavam aqui Os contentores Mas vamos ver como é que tá isso aqui agora Afinal não tiraram daqui nem lixo ainda É aqueles reservatórios de lixo ecológico Que eles não são pequenos como isso Ainda são bem grandes E veio parar aqui mesmo em frente à porta do condomínio Tá muito barulho pessoal, tá muito vento Tem muita máquina trabalhando aqui perto de casa E esse contentor que está aqui Ele estava ali embaixo, eles estavam longe Estavam perto daqueles contentores que estão lá E vieram parar de lá onde eles estão Até aqui com a força do vento Tempestade de Ana Foi bem forte mesmo Não parece um cenário de, sei lá, um apocalipse mano Walking Dead Muitas folhas caídas pelo chão Abandonado Os gramados cheios de papel Nota-se que alguma coisa aconteceu por aqui Olha Que susto velho É o portão fechando Caraca, eu tava em primeiro lugar com o Dead E me assustei com o portão fechando Maldita dúvida e me assustou mano Vamos agora ali pra casa pessoal Que eu vou ali no quarto mostrar pra vocês O que aconteceu E como foi a nossa reação Nós estávamos no quarto, estávamos deitados Acho que a gente estava assistindo televisão E de repente deu uma rajada de vento muito forte Assim do nada E um barulho Parecia que o vento tava cantando mano Não sei Foi muito estranho Nossa que barulheiro Esse barulheiro tá me assustando Olha velho Parece ou não parece um cenário apocalíptico As árvores todas caídas Tudo abandonado Ninguém na rua Um frio velho Tá muito frio aqui Eu acho que a temperatura atual são de 4 graus Não é assim tão frio Porque o pessoal tá acostumado a estar aqui Mas é bem frio mano 4 graus pra uma pessoa que vem do Brasil Tá muito frio E eu nunca tinha visto assim uma tempestade de perto Nunca tinha vivido em uma tempestade E a tempestade de Ana Posso dizer que foi assustadora Olha só Aqui temos várias lâmpadas partidas Vocês lembram daquela bacia que ficava aqui Fizemos tiro ao alvo A bacia foi parar lá embaixo E ela estava cheia d'água Mano Muito forte esse vento Eram perto das 2 horas da manhã Quando tudo aconteceu Quando veio aquela rajada de vento muito forte Como vocês veem Nós temos aqui um vidro Que é uma janela Imitando uma porta muito grande E nós temos outra porta aqui por trás Que é a que tá aberta aqui Essa porta aqui estava fechada E o vidro também E ela fez um barulho muito forte Chegou a dar uma meia curva Assim Duda ficou assustada Achou que a força do vento Ia passar pelas frinches E iam quebrar Essa nossa porta de vidro Que tá aqui Mas ainda bem Nada disso aconteceu E foi só mesmo Um grande susto que teve Como eu disse no meio do vídeo Nós nem podemos nos queixar muito Porque tudo não passou De um grande susto As nossas percas Foram apenas Percas materiais E algumas árvores Que foram caídas Mas é coisa de fácil resolução Mesmo se compra outro vidro A árvore se levanta elas Ou então tira-se aquelas árvores Que lá ficaram Se não tiver solução E coloca umas árvores novas Mas o nosso caso Comparado com alguns casos Que aconteceram aqui em Portugal O nosso caso é mínimo Porque como eu disse Aqui em Portugal Tinham sete distritos Que estavam com alerta vermelho Eu soube de um caso De uma senhora Que veio a falecer Que ela teve um acidente de carro E quando ela saiu do carro Veio uma árvore E caiu em cima dela Mano Isso é muito triste Com as forças do vento Como eu falei É a tempestade Ana E agora Portugal França e Espanha Vão classificar as tempestades Por nomes também Assim igualmente Como os Estados Unidos Faz com os furacões Que tem lá Aqui são as tempestades Porque eu não sei Se tem furacões em Portugal Pelo menos eu nunca vi E é a primeira vez Que eu vivo Assim no meio de uma tempestade É assustador mano É muito assustador Apesar de ter sido Muito assustador aqui Eu fico pensando Aquele pessoal lá dos Estados Unidos Por exemplo De Orlando Que vivenciaram um furacão Mano Vivenciaram há pouco tempo Agora um furacão Eu imagino O quão assustador Deve ter sido Porque aqui Uma simples tempestade Se bem que não foi Uma simples tempestade Foi a tempestade Ana E aqui na nossa região Estava alerta laranja Mas o furacão É muito mais forte Do que uma tempestade Esse vídeo de hoje Foi um vídeo informativo Pessoal Para vocês saberem O que está acontecendo O que está passando Aqui em Portugal Mas podem ficar tranquilos Eu estou bem O pessoal aqui de casa Está todo mundo muito bem Não precisa ninguém se preocupar E vamos continuar Com a nossa rotina De vídeos aqui no canal Até o final de dezembro Nós vamos postar muitos vídeos Eu estou com a ideia De colocar agora A partir do dia 15 de dezembro Um vídeo por dia Do dia 15 Até o dia 31 de dezembro Vamos ver se é possível Bom Eu estou com essa meta E eu quero muito fazer isso Até porque saíram jogos novos E eu quero trazer jogos novamente Aqui no canal Ou no meu canal novo Que está criado Que ninguém sabe E o pessoal fica perguntando O nome do canal Eu ainda não falei Mas vou falar em um vídeo futuro Que é para o pessoal E todo mundo para lá em massa Se puderem Deem like nesse vídeo Pessoal Compartilhem Todo mundo É um vídeo informativo É um vídeo diferente Do que eu estou habituado A trazer aqui no canal Mas eu acho que vale a pena Trazer um conteúdo desse Para vocês saberem Tudo que se passa Aqui em Portugal Onde eu estou morando Aqui na minha região Pessoal Muito obrigado Vocês que se tiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau